Ela é muito linda, ela é muito pequena, ela é muito pequena Aham, tu tá com tudo que fez assim Ai, falar sobre a chegada da Lara é sempre muito emocionante A gente brincava, né? Eu falava que na sexta-feira ia fazer um churrasco e tomar uma cerveja Porque provavelmente seria o último antes dela nascer E a Tandara também brincou falando Ah, já pensou se eu vou na consulta amanhã e a Michele fala que ela vai nascer? E foi exatamente o que aconteceu A gravidez foi uma gravidez de risco Então ela poderia nascer a qualquer momento Quando a gente chegou a 34 semanas foi a primeira vitória E na consulta de 37 semanas ela resolveu que era a hora dela E foi o dia mais emocionante da nossa vida Eu falo nossa porque eu tenho certeza que o Eduardo também sentiu a mesma coisa A Mai, que era a enfermeira que estava nos acompanhando no dia Tinha preparado todo um clima Colocou música Uma luz diferente No berço Ela colocou a primeira roupinha que a Lara ia usar Então ali a gente realmente tinha certeza que a Lara ia nascer Que ia ser o nosso primeiro encontro com ela A Miqueli chegou Conversou um pouco com a gente E descemos pro centro cirúrgico Chegando lá eu tive que trocar de roupa E eu fiquei numa sala bem próxima que a Tandara estava Nervoso E de lá eu consegui escutar as médicas, as enfermeiras E até mesmo a Tandara conversando, rindo E aquilo me tranquilizou Nervoso? Quando eu realmente encontrei a Tandara Pra minha surpresa ela estava bem nervosa Eu lembro que tentei falar alguma coisa pra acalmar Mas eu estava tão nervoso quanto O parte seguiu E logo a Tandara perguntou pra enfermeira Como é que está? E ela falou que está quase nascendo Espera nem sair do outro Ele vai chorar essa danada Cheguei Olha a puta A Lara é o nosso milagre E cada vez mais eu tenho certeza disso Eu pedi muito pra Deus Pela vida dela Pra Arater ela Pra que colocasse no coração do Eduardo o desejo de ser pai E quando ele decidiu Sem me contar Ela veio Não tem nem palavras pra descrever quando a gente viu ela pela primeira vez assim Perfeita Ali chorando com força Segurar ela no nosso braço Foi um momento mágico Logo a Lara nasceu E realmente foi muito emocionante Aquele narizinho que tinha tirado o nosso sono Praticamente a gravidez inteira era perfeita Ela era muito pequenininha Mas chorava muito forte E no fundo eu escutei a médica falando Ela já fez tudo o que tinha direito em mim E eu pensei Ufa, está tudo funcionando Oi moça Oi Oi mocinha Ela veio pra completar a nossa família A nossa vida E quando ela nasceu ali Eu vi que Nasceu o maior amor do mundo junto Né Ser a mãe dela é um privilégio É a maior benção que Eu já ganhei na vida Vai ter que fazer aqui depois Ela não está junto Olha pra mim Ai 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 Muito bonitinha a cara dele Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor E eu viveria aquele dia Esse dia né Milhões e milhões e milhões de vezes E passaria tudo de novo Pra ter ela aqui comigo Música 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 Música